Fala galera, seguimos aqui nesse terceiro e último dia de Arnold Classic 2024, 10 anos dessa feira incrível, você não veio, perdeu muita coisa top, inclusive a inovação, a Black School, tá louco, é outro nível, teve tatuagem, de graça, vocês não ouviram errado não, tatuagem, de graça, esse cara, junto com a equipe dele, foi responsável por marcar os corpos aqui hoje, galera, esse aqui é o South Gama, tatuador, mestre, que honra receber você aqui no canal, e seja bem-vindo. A honra é toda minha e é um prazer estar aqui nessa feira, né, e a Black School ter inovado o mercado e pra tatuar a marca deles, né, que é a caveira, e a caveira ela tem um significado muito legal, né, porque no final de erradeiro, onde quando todo mundo morre, todo se iguala, não tem nível hierárquico, não tem rico, não tem pobre, então todos nós somos caveiras, né, não? Então tem um significado aí de igualdade, é muito bacana e eu me identifico muito com essa marca. Cara, e como é que foi pra você? Mas como é que aconteceu esse convite da Black School de você vir aqui e tatuar a galera? Bom, nós temos um estúdio da Zona Sul de São Paulo, no qual o Sérgio, que é o diretor de marketing, ele é vizinho nosso, e ele foi no estúdio fazer um trabalho, gostou muito, ele viu o nosso profissionalismo e veio esse convite, né, pra gente estar nas feiras da Black School, trazendo essa, fazendo parte, né, da equipe, e tatuando os clientes, os colaboradores, e a gente tá imensamente feliz por fazer parte também, né, desse evento e me sinto muito honrado. É, vocês com toda certeza colocaram o nome de vocês na história do Arnold de 10 anos, né, porque ano que vem já são 11, então, ou seja, os 10 é outra pegada, foi outra atmosfera, e ó, tá aqui, ó, o homem me marcou também, eu fiz, acabei como falei pro Presida também, de verdade, máximo respeito a todas as marcas, obviamente, todas me tratam muito bem, mas a gente sempre tem aquele cantinho que a gente fala, cara, aqui é a minha casa, é aqui onde eu moro, e a Black School desde quando eu comecei a frequentar esses eventos, foi o estande que mais me abraçou de uma forma, assim, surreal, surreal, de verdade, né. Você tem noção de quantas pessoas vocês tatuaram aqui nesses três dias? Nesses três dias, acredito que foram umas 50 pessoas, em média, mais ou menos, é difícil contar, né, porque tem tatuagem pequena, tem média, tatuagem grande, mas é uma tatuagem relativamente rápida, mas tem que ser feita com atenção, né, pra ficar um trabalho bacana, pra poder ir pra rua e ganhar novos adeptos, né, a marca ganhar novos adeptos. Até porque também eu já falei pra esse homem aqui que eu vou no estúdio dele, vai ganhar a grana boa comigo. É, eu perdi uma boncadinha dessa pança aqui, tem umas tatuagens que eu quero fazer bem detalhada aqui, ó, papo reto mesmo. A mão do homem é braba. Até agora só tiveram quatro, quatro pessoas que me tatuaram. Ele foi a quarta pessoa que me tatuou. Cara, e é sensacional. Ele me explicou, cara, não saiu uma gota de sangue, nada, 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 nada. O tatuagem tá super incrível, tá linda de verdade, uma gota de sangue pra cicatrizar. Nossa, já tô louco com essa cicatrização aqui que vai ser top. E, mestre, quanto tempo já de tatuagem? 19 anos de tatuagem e de caminhada aí, tatuando todos os dias. Então tem muita gente aí na rua com a minha marquinha, né, fazendo parte da história das pessoas aí, trazendo algo significativo aí. Muito legal. Aproveita, passa as redes sociais aí ou qualquer contato que a galera possa utilizar pra entrar em contato e mandar ver naquela marca que só vai sair quando Deus chamar e a terra acabar comendo. É a única coisa que você leva pro caixão, hein, tatuagem. Então invista, hein, tatuagem. Vamos lá, é Solt Gama Underline Artist. Esse é o meu pessoal. Onde tem... Eu sou especializado em tatuagem de pet. Então, se você quiser tatuar o seu petzinho, dá uma olhada lá, eu faço o realismo colorido. E tem o do estúdio também, que tem outros tipos de trabalho também, que é o Solt Gama Underline Tattoo. Beleza? Confere lá, você vai gostar. Não vai se arrepender. Black School, Arnold Classic, cara, já diz tudo sobre o trabalho do cara. Eles não iam colocar alguém que faça um trabalho meia boca ou trabalho qualquer. Não, é qualidade. É qualidade. Então vai pro estúdio do homem que vocês não vão se arrepender. Mestre, é uma honra de verdade poder conhecer você e toda a sua equipe. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, de verdade, por esses três dias. Vocês são incríveis. A gente sabe a correria que é pra fazer essas tatuagens todas. Então que Deus continue e abençoando grandemente vocês. Que ano que vem, ou até mesmo antes disso, quando a gente se encontrar na próxima, você esteja ainda maior do que vocês estão hoje. E o que precisar, a JN Televisão está de portas abertas aqui pra somar no que for preciso, viu? Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço e valeu aí. Valeu por tudo. Obrigado pela força. Siga o brabo aí. Vai lá se tatuar, ô Mornefronha. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu. Valeu. Valeu.